Vamos começar a luta agora pessoal, a luta dos MAK aí, os participantes estão aí ó Galera MAK está reunida aí, Jefferson Amaral versus Nick Loquete Boa sorte aí, pode começar o resto no passivo, vai Jefferson, começou Amaral aí, nossa Nick Loquete aí já fez o primeiro ponto Vai, vai, Nick Loquete aí fazendo a comemoração Então vai começar o segundo round agora, Jefferson Amaral versus Nick Loquete Vai, começa aí galera, vai lá, segundo round mané, valendo Nick Loquete acertou um direito, nossa, ele humilhou o Jefferson Amaral mané Valeu galera, volta pro, aí sai comemoração do Nick Loquete, tá bonito moleque, valeu Volta pro teu corn agora, terceiro e último assalto agora, preparar, vai guerreiros Parte pra cima aí galera, começou de novo aí, nossa, Nick Loquete tá atropelando Só soco de direito, Amaral vai cair, vai cair, caiu mané Nick 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 3 a 0 Prepara isso aí, vamos agora guerreiro, preparar, vai, partiu pra briga mano, partiu, partiu Nossa O Caio acerta um na cara, Rodrigo esquiva Soco, nossa maluco, chute no saco, opa, derrubou, derrubou Tá lá, Caio, faz a dancinha da comemoração hein Caio Ih, o Caio tá parado hoje, aí, isso aí mulher, volta pro teu corn agora, volta pro teu corn É isso aí, Rodrigo Duarte, calma Segundo assalto aí, lembrando isso, calma pessoal, não mandei ir mané Vai, partiu pra luta mané, partiu, partiu, partiu Nossa, pegou tomando um Guaraná mané, nossa, já, nocaute mané É isso aí mané, nocaute, primeiro nocaute da noite aí ó, do dia, da tarde, sei lá É isso aí, Rodrigo Duarte aí, nocaute, valeu mané A galera tá espumando mané Preparar o segundo assalto, vai galera, vai Parte pra mão mané Trocação franca, nossa, chute no popô Tentou esquivar, não conseguiu, três seguidas, bugadinha, bugadinha Derrubou, tá aí ó, Caio derrubou o Duarte Bota pro seu corne, Caio, bota pro seu corne Bora, terceiro e último assalto da luta entre, calma galera, meu Deus do céu Vai, tá valendo, tá valendo, tá valendo Vai lá, partiu os dois aí, trocação, errou o gancho mané Pegou de costa, bugadinha, bugadinha Bugadinha, chute na virilha, soco na cara, dois seguidos, chute na virilha aí ó Rodrigo Duarte, aí ó, comemoração agora, Rodrigo Duarte Terceiro e último assalto agora, Rodrigo Duarte versus Caio Partiu, Guerreiro, vai Partiu pra porrada agora, porrada franca Nossa, os dois erraram o gol, pegou pelas costas, Nanu Bugadinha, chute, chute Chute, tá aí, Rodrigo Duarte, aí, saiu o vencedor aí Rodrigo Duarte, volta pro seu corne, Rodrigo Vai, segundo assalto aí galera, Dom Joaquim versus João, vai Partiu, mané, partiu, partiu, segundo assalto Vai, soco cruzado, nossa, chute, quase pegou, mané Tá dando dois, três, com três, cruzado O Ranco seguiu, nocauteal da Joaquim Volta pro corne, comemoração, comemoração É isso aí, por enquanto tá dois a zero, vamos lá O Joaquim vai ter que agora fazer um esforço aí pra tentar reverter essa situação, né Terceiro, terceiro assalto galera Vai, partiu, vai Partiu pra porrada, mané, vai Trocação, trocação Nossa, mané, o Joaquim agora de um bobolito agora É isso aí, ó Nocaute, mano Chama os enfermeiros aí pra ver se ele tá bem Se ele pode continuar Vai Terceiro, vai, continua Vai, quarto round, vai, partiu, mané Nossa, maluco Nossa, o que foi isso, mané Tá bom, volta pro seu corne agora Nossa, foi um nocaute bonito, mané Nem deu tempo de eu falar nada É isso aí Deixa eu marcar aqui, ó É isso aí Gustavo versus o Vamos começar agora Vamos começar agora Partiu pro seu corne Calma aí Então vamos Vamos que vamos, mané Partiu, mané Partiu, já cai na porrada já, mané Nossa Troca Troca bonito Soco Nossa, mané Não caiu, nocaute Nocaute, mano Não caiu, nocaute, mano Então Vamos continuar a luta aqui agora Nossa luta aqui Gustavo versus Josué Terceiro round, vai Vai, vai, galera Partiu Porrada Porrada Tiro e bomba Nossa, bugadinho os dois Soco Soco no malandro Tá lá, Gustavo Nossa, mano Alguém viu o que aconteceu com o cara ali, mané Aí Volta pro corne Volta pro corne Dois a um Dois a um Quarto round agora Vamos continuar Partiu, vai Porrada franca trocada Cai, sai daí, cai Partiu agora Nossa, mané Gustavo derrubou ele na pancada Quarta luta Quarta luta agora Quarta luta agora Vai, pessoal Continua, vai Luta Nossa, maluco Nossa, vai Nossa, esquivou Ah, mas não esquivou Fez igual o antes O Silva Estava e finalizou o menino Tá aí, ó Três a dois Vai Luta Luta Maurício Sam Versus Idavi BR Procação Funkos Nossa, chute na cara, mano Nossa, bugadinha de leve Chute na virilha Soco na cara E Maurício Sam Dormiu, mano Volta pro corne Volta pro corne Comemoração E depois volta pro corne Bora, segundo round Agora pra começar E Davi versus Maurício Sam Partiu Segunda luta Vai Partiu Porrada Tira bomba, mano Soco trocado Nossa, bugadinha Chute nas costas Soco na virilha Nossa, esquivou Tentou uma esquivada Tomando suvaco Nossa, caiu, mano Davi aí Segunda Outra, segunda vez Agora, terceira luta Agora Partiu Vai Partiu, galera Vai, Maurício Versus Davi, vai Nossa, esquivou Nossa Apagou ele Tá bom, Maurício Comemoração E volta pro corne É isso aí, mano Volta pro teu corne Agora Quarta luta Agora Partiu Vai Nossa, errou Pegou Pegou nas costas Nossa Caiu fora do ring Deixa ele subir Deixa ele subir Deixa ele subir Caiu fora do ring Volta pro corne Volta pro corne Volta pro corne Caiu os dois Volta pro corne Vai, vai, vai Vai pra cima Vai pra cima Volta pro corne, galera Volta pro corne Isso, vai Parte, parte, parte Nossa Três seguidos, mano Comemoração E volta pro corne Pô, eu tô chamando os caras Os caras que saíram Foram desclassificados Verso, verso, verso Jefferson, verso Linnick Agora Lembrando que agora é de três rounds E essa aqui agora é pra Pra vitória Então Começar aí pro centro do ring Agora Começou, vai Jefferson, verso O ring Vai, vai Primeiro round Luta programada Para três rounds Para três rounds Agora Nossa Dois no queixo Seguida Mano Comemoração E volta pro corne Comemoração E volta pro corne Isso aí Isso aí O Nick já Volta pro corne Vai, Jefferson Volta pro corne Segundo round Agora Lembrando que isso é uma luta De três rounds Vai Partiu Segundo round Vai Começou Começou Corrada franca ali Nossa Aquela bugadinha de leve Ai Na orelha Mano Ai Pegou na virilha Aqui é permitido Golpes baixos Nossa Nocaute Caraca Chamam bombeiro Chamam bombeiro Olha aí Que segunda vez Nossa O Nick hoje Taca a mão de aço Galera Lembrando que Quem caiu da sessão Galera Felizmente Não tem como Ficar chamando Vai Terceiro round Agora Deixa o Jefferson Amaral Voltar aí Tomar uma água Voltar Esse tempo Geralmente Os enfermeiros Estão Recauchitando A lacaria Então o médico Gente Tá tudo bem Pode continuar Vamos embora Vamos embora Vamos vai Vai Acabou que tem que continuar Então o terceiro round Valendo Valendo A parrada Nossa Mané Trocação agora Bugadinha Pegou o Nick Esquivou Nossa Esquivou e bateu Ao mesmo tempo Mané Isso é um ninja Tá aí Ó Nick Aí Três rounds Três a zero Valeu Nick Volta pro lado Dos campeões Lá do esquerdo E o Jefferson Fica do lado direito Agora Gustavo Verso Josué Josué Tá na sessão ainda Rapidinho Gustavo e Josué Chamando Vai Vai Continua Vai Gustavo Josué Primeiro round Lembrando que É luta programada Para três rounds Volta pro centro Do ring Calma Volta pro centro Ah Continua então Vai Nossa Volta Volta pra cá Volta pra cá Josué Matou o Gustavo Beleza Volta pro torno Comemoração Volta pro corner Vé Tranquilo Então Segundo round Lembrando Luta programada Para três rounds Vai Continua Vai Lutem Nossa Pegou no sovaco Essa Corradinha Soco direto Soco Três seguido Volta Sobe 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 Aqui em cima Luta aqui em cima Sobe 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 galera Sobe Sobe É aqui em cima Isso aí Vai Nossa Jogou o Gustavo Lá embaixo Caiu Se machucou Pode continuar A luta Então continua Vem Sobe Nossa Conteou já Vai Conteou na orelha Galera É aqui em cima A luta É aqui em cima Agora galera Partiu Terceiro assalto Vai Nossa Deu dois no queixo Nossa Que isso Que isso Olha o que aconteceu Tivemos um empate Nunca aconteceu isso Nocaute duplo Caraca Então não valeu Vai de novo Os dois Nocaute duplo Só aqui nos mach Vem fazer esse parte Da nossa família Mach Vem brincar com a gente Pessoal Já largou o like Bonito aí Meu garoto Vai Volta pro Vai Terceiro assalto Quarto assalto Vai Incrível Vai Soco na cara Soco na barriga Agora Nossa Nossa Mané Nossa Maluco Isso é incrível Mané Nossa Nossa Filho Só aqui nos mach Mesmo Né galera Pelo amor de Deus Vai De novo Vai pro quinto Assalto agora Vai mané Quinto round É o sexto Até já perdi as contas Já vai Porrada Tira e bomba Vai Empurrou Tiro Vai Soco Nossa Nossa Comemoração Agora e volta Pro corner Aí volta pro corner Agora Tá aqui já A polícia A polícia já tá aqui Chuma Chuma não Tempestade Vai Tempestade Beleza Finalizar o vídeo aqui Da galera Brincadeira UFC Vem fazer parte da turma Junta aqui todo mundo Vamos fazer uma chuvinha aqui Tempestade Dinheiro né Tempestade Então Tempestade Fica parada aí vocês Vem pra cá Todo mundo fica aqui Aqui ó Todo mundo aqui em cima Todo mundo fica aqui em cima Todo mundo Todo mundo Todo mundo É agora É agora É agora Fica aí que eu vou mandar pra vocês Fica aí É agora galera Vamos ver o que a gente vai fazer acontecer Calma aí Calma aí Bora Maral Bora Maral Calma aí Calma aí Calma aí Junta lá Junta lá Quer matar o chefe? Aqui quer matar o chefe Ó Vai mata Caraca Suspeito morto Ah lá Ah vai enganar outro Mané Suspeito de que? Eu só faço só a paz Sou o cara que planta paz e amor Mané No grupo Fica bonito lá Primeiro um round aí Quem sobreviver aí Vai ter um presente Especial Ó Presta atenção Tô falando O chefe tá falando Volta lá pra cima Todo mundo Volta lá pra cima Todo mundo lá em cima Quando eu falar já Eu quero que todo mundo se mate Ficar aqui em cima Vai Começou Vai Começou O que sobrar aqui em cima Vai ganhar DLC O que sobrar aqui em cima Ó Isso Sai aqui em cima Só o que tem aqui em cima Tá aqui em cima Quem já morreu Não pode voltar Quem já morreu Não pode voltar Eu tô observando Tô observando Tô observando Tô observando Tô observando Daqui Tem três agora Eu tô arrebatado Eu tô arrebatado Eu tô arrebatado Eu tô arrebatado Ô Ô Ô Novaquim Desce Desce Já foi Já caiu Desce Desce Fica aqui comigo Isso aí Isso aí Vai Tô observando Tô observando Nossa Mané Rodrigo já quebrou Mais um Rodrigo Ih Rodrigo vai ganhar Rodrigo vai ganhar Arma de DLC Mané Tá lá Tá Mas vou começar A entregar as armas Agora Bonitinho Juntou aí Juntou aí Tô esperando Juntar lá Mané Vai lá Rodrigo Vai lá Pegar um banimento Vai lá Juntar lá Juntar lá Vai ver se a galera Tá esperta Ó Aí ó Falei pra ficar no passivo Viu Vai lá galera Juntar lá Só cai dinheiro Agora Ó O Dalvin Foi esperto Eu falei Eu testei Que ele tava esperto Falei Fica no passivo É Marca Hã Vai lá Davokim Vai lá pra baixo Davokim Vai lá pra baixo Juntar lá Agora é dinheiro Agora Vai lá Davokim Ó Davokim Junta lá Junta lá no helicóptero Dado com fogo Dado com fogo Começou a chover já Já começou Só ele tá pegando sozinho Mané Ninguém quer Mané Ninguém quer não Ninguém quer o dinheiro Do boas não Mané Ah pelo amor de Deus Escreve no canal aí Acompanha nosso vídeo Larga o like aí Mostra como é que cai Ó Que é cachoeira de dinheiro Mané Fala pra eles Amaral É isso aí Que é cachoeira Velho ó Vem passar Vizinho ali Aqui é bom Aqui é o grupo Do grupo do Mack Segurido Pode pegar meu dinheiro aí Fazendo alegria Da galera Aí galera Pega dinheiro aí Tá caindo um rio de dinheiro A galera não quer Mané Que isso Isso aí ó Rio ó Aqui é cachoeira Os Mack Tem cachoeira Mané Ó Já largo o like aí Monstro É o novo mod menu Do Mack Bora Monstrão Ideia do TH aí Mais Quer mais Não 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 é Eles querem Não vai Vai pegando aí galera Já tem muito Derramando aí pra vocês Tá igual leite moço Leite condensado na pipoca Olha que delícia Ó Ó Deixa eu ver se o dinheiro Nossa eu ia falar Deixa eu pegar uma bolsa Pra mostrar que é forte Ô Michael Oi Oi Não tem como tu colocar pra mim A arma de DLC Claro Que arma de DLC agora Tá bom Hoje eu tô bonzinho Hoje eu vou botar arma de DLC Pra todo mundo então Demorou então Então galera O vídeo vai ficando por aqui Inscreva no canal Acompanhe nossos vídeos Larga o like aí Bonito Vai dar algum recado Jefferson Não 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 Tá tranquilo Então tá tranquilo Então beleza Falou Toma o junte misturado Fui É Deixem 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 Deixem